Cão Falante Ainda tenho bem, bem, o que é que se vai fazer? O que é que se vai fazer? Johnny Test, Johnny, teu garoto, é o garoto chamado Johnny Test. O que é que se vai fazer? Johnny, teu garoto, é o garoto chamado Johnny Test. Mais um dia super incrível de férias de verão. O que é que eu faço com essa liberdade? Eu surfo ou ando de skate? Os dois. Bexiga d'água ou pistola d'água? Os dois. Piratas ou ninjas? Os dois. Toma. Johnny. Pode jogar todas essas roupas velhas fora, Johnny. Eu comprei roupas novas pra você ir à escola. Espera aí, pavos, fora, quando? Vamos acender. As aulas começam amanhã. Só tenho mais um dia de férias de verão e aí eu volto pra prisão. Não quis dizer escola. E volta os testes e livros e estudos e testes e professores e testes e estudos seguidos por outros testes. Eu não aguento, não dá. Já ouvimos da primeira vez. Só mais um dia e voltam os testes, livros e estudo e testes e professores. E esse ano escolar vai ser o melhor de todos por causa do relógio e cronômetro parador de tempo. Utilizando os princípios da teoria do caos aleatório, as engrenagens dentro desse relógio trarão ordem pro caos e pararão o tempo. Com ele, vamos ter mais tempo pra estudar as coisas perfeitas pra falar pro... Que... A gente tem vacilado muito ultimamente. Oi, garotas, que eu nunca vi antes. É? Mexe a boca, fala alguma coisa. É, eu gosto de sopa. Puxa, se a gente tivesse mais tempo... Ah, é verdade, só tá faltando isso aí. Como entrou aqui? Eu hackeei o computador e reverti a polaridade do... Vocês deixaram a porta aberta. É, teve isso aí também. Que relógio irado. O que é que ele faz? Com um só toque, você e quem você tocar pode parar o tempo. Não, irmãozinho, você não pode mexer. Ah, tá tudo bem. Eu também não preciso mesmo de um relógio bobo pra parar o tempo, aumentar o verão e nunca mais ter que ir pra escola novamente. Guil, o que houve com a sua calça? Guil? Ha! Legal. Ah, eu devia ter tocado nele pra ele não ter parado no tempo também. Vamos lá, amigo. Ah, espera, Johnny! Inscreta ele! O relógio! Ah, isso vai ser irado. É, eu não sei, mas... Isso tá esquisito demais, hein, Johnny? Na verdade, tá maneiro demais. Verão infinito é igual a liberdade infinita. O que é que a gente faz agora, amigão? A gente pula os regadores? Ou faz o lanchinho? Tá legal, já estamos numa distância segura das suas irmãs, gênio. O que é que você tá fazendo? Se o tempo andar, o verão acaba. Se ele acabar, eu tenho que voltar pra escola! Será que eu poderia reiterar de lições passadas que a escola é uma coisa boa, Johnny? É, engraçado, eu não gostei desse papo. E não há jeito de qualquer coisa boa vir desse relógio aqui. Ah, isso é uma pena, porque com um só toque... Você vai poder cheirar todos os bumbuns da cidade. Você joga sujo, hein, Johnny? E eu gosto disso. Tá dentro! Suei duas horas pra pegar esse sorvete. Chega de suor, senhor. Tenha um congelador cheio de sorvete para refrescar. Uh, eles têm do meu favorito. Um de todos eles. Pelo inconveniente. Esgotado. Ah, não. O sorvete acabou. Não tem sorvete? Ei, pessoal! Ele tá sem sorvete! Eu tô achando que vai ser muito irado parar o dia. Churrasqueira paranormal. Não tem idade pra esse filme. Não tem idade pra esse filme. Não tem idade pra esse filme. Ai! Nós não tínhamos idade pra esse filme. Meus olhos estão com medo demais pra olhar. Na mosca. Dizem que é impossível ganhar o melhor prêmio. Você quer dizer aquela fantasia irada de palhaço? Todo mundo adora palhaço. Não. Não adoram, não. Eu vou ganhar aquelas duas super lambretas motorizadas. Super lambretas também são legais. Ha, ha! Ganhamos! Pena tábua, ele seja livre, cão! Passem as fichas, seus pirralhos! Roubando das criancinhas? Na minha ronda, não. Por que vocês estão rindo? Eu vou contar pra minha mãe! Relógio para a dor do tempo. Eu te amo. Tá bom, já cansei. Tem mais que a gente pode fazer agora? Ok, a grama está parada. E agora é hora de pôr esse saboroso bolo de carne dentro do forno. O quê? Ou eu podia jurar que eu... Ah, tá bom. Eu sei que eu te coloquei ali, amiguinho. Eu não ia gostar que você ficasse frio. Esse bolo tem vontade própria? Usar o relógio para brincar com o papai é divertido. Peguei você! Johnny, o relógio está quebrado! Ah, é só um arranhãozinho. Esse relógio aqui é forte demais para parar de funcionar. Não é? Relógio para a dor. Pai, pai, alô, pai! Ele está quebrado. A gente resolve isso. Não é nada demais, Duque. Nada demais? Teu pai está congelado. Isso quer dizer que não vai ter jantar. Cheio em bolo de carne, é? Para mim, tudo bem. O sol está congelado. Isso quer dizer que não vamos dormir. Ah, dormir não é tão bom assim. A TV está congelada. Ou seja, nada de TV ou videogames. Você precisa de novas falas. Eu consegui o verão eterno que eu sempre quis. Só que ele se tornou um pesadelo. Sem TV e sem videogame. Eu acho que essa é a definição para a ironia. O que é ironia? Concerto relógio, vá para a escola e talvez você aprenda. Tá, eu saquei. E eu tenho um plano. Nocorro, ajudem a gente. Socorro, ajudem a gente. Me diga que isso não é o plano A. Não. Esse era o plano A. Você tinha que mexer com o tempo. A primeira coisa que te ensinam na escola é não brincar com relógios paradores do tempo. Não ensinam, não. E eu não me lembro de você tentar me parar enquanto estava cheirando todos os bumbuns da cidade. Temos que parar de pensar em quem cheirou o quê e consertar o relógio. Tá bom, tá bom. Os ponteiros pararam. Então, nós só temos que fazer com que eles andem de novo. Bom, não parece necessariamente errado. Os ponteiros não se mexem. Puxa! Puxa! Estou mexendo. Estou mexendo. Johnny, para que lado você puxou, hein? Ué, sei lá. Por quê? Porque está todo mundo andando ao contrário. Cuidado! Olha! Meu tempo não vai parar de andar para trás. Se não pararmos ele, vamos acabar voltando até a era paleozoica, onde seremos comidos por lagartos gigantes cheios de dentes. O que é a era paleozoica? Se tivesse voltado para a escola, você... Eu não sou o único que está precisando de falas novas. Estamos ficando sem opções. Isso é o caos. Caos? É isso. As meninas construíram o relógio utilizando a teoria do caos aleatório. Talvez possamos consertá-lo utilizando o caos aleatório. Assim, ó. Faz sentido. Me explica, como é que você pensou nisso, hein? Eu pensei nisso aleatoriamente. Então, segura firme aí, cão. Aleatório, 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 aleatório. Quem diria? Atirar um monte de raios aleatórios nele funcionou aleatoriamente. E amanhã na escola, eu vou aprender porquê. E não, irmãozinho, você não pode mexer. Ah, tá tudo bem, eu não quero. Ainda bem que as férias de verão já estão acabando. Quem é você? Crianças, o jantar está na mesa. Vim pegar o seu bolo de carne. Bolo de carne? Bolo de carne? É, não. Ele está sem sorvete. De novo. Não. Nada como ter um jantar com sorvete no último dia das férias de verão. As férias de verão. Johnny Fator X É, a gente devia estar vendo isso. Olha, a mamãe e o papai não bloquearam esse canal. Então é claro que a gente devia. Aqui é o Hank Ancora interrompendo o filme que não deviam estar assistindo para informar que tem um robô gigante malvado aterrorizando o porco de pele. Ah, socorro! Olha só, eu não tive nada a ver com isso. Eu estou aqui. Você está vendo, né? Eu posso confirmar isso, sim. O que está acontecendo? Tá, a gente não tem nada a ver com isso. Inocentemente, desenvolvemos um paralisador e apagador de memória. O que fizeram agora? Somos inocentes! Se acharam por um segundo que nós acreditamos que vocês... Legal, hein? Essa coisa da paralisia funciona. Mas como é que vocês desfazem isso? A gente vai descobrir depois. Mas primeiro temos que salvar a cidade. O que? Não, a gente não causou isso. E alô, estamos ocupados com coisas que não estão relacionadas a salvar a cidade. É, mas também causamos muitos outros problemas. Devemos a cidade. Esquece. Eu odeio essa pá. Johnny X e Super Duque, avante! Esperem, é um pássaro? É um avião? É um tipo de Super Garoto Bala! Peraí, quem é aquele lá? Inacreditável! O Super Garoto Bala salvou a cidade! Fique tranquila, Fort Belly. Se houver problema, basta chamar o Garoto Robô modelo X714G. Peraí, peraí, quem é esse cara aí? Garoto Robô modelo X714G? Eis os fatos. O Johnny e sua identidade secreta de herói, Johnny X, são basicamente não confiáveis e instáveis. Então, nós criamos o nosso próprio Super Garoto pra salvar o dia, porque o Johnny X e o Super Cão não podem. Peraí, eu sou confiável. Sério, passem o vídeo não confiável! Vídeo e imagem. Imagens da segurança. O que tá fazendo? Ele tá atemorizando a cidade. Eu preciso me alimentar, hein? Esse novo energético repõe todos os líquidos que eu perco na batalha. Rápido! Não é chato, hein? Não me apressa! E o Garoto Robô modelo X714G não precisa de bebida ou batata para salvar a cidade, porque ele funciona com super células de ProtonsCAD. Pra sua informação, criamos Johnny X com as mais novas melhorias moleculares e de DNA. E ele tem um Super Pum! Opa! Foi mal aí. Você tá dizendo que o Johnny X é um herói, melhor que o Garoto Robô X? Estamos dizendo sim! Opa, opa! Sem perder a noção, vocês sabem que podem se controlar, falou? É o Fator X do herói! Duas equipes superpoderosas concordaram em testar seus pré-adolescentes heróicos pra ver quem tem o Fator X! É, e ele disse pra não se deixar levar. E três Super Juízes irão votar em qual herói deverá proteger os céus. O prefeito, Speed Mac Legal e a bela coreógrafa. Isso vem até vocês através do Red Gush Plus. O Plus são os eletrólitos que fazem coisas e mais coisas. Primeiro, os nossos heróis vão encarar o teste X de canto e dança! Peraí, o teste X do quê? Eu tenho o que vocês querem e essa coisa é o X, o garoto para quem vocês vão pedir bis! Salvo vocês de monstros e também de assaltantes e ainda por cima eu crio rimas e folgantes. É isso! O Garoto Robô X claramente tem a música correndo em seu painel de controle, mas agora é a vez do Johnny. Se você está em perigo, chame o Johnny, seu amigo, que eu fico lá contigo e outra coisa que rire comigo! O Johnny foi... ruim! Vamos torcer para ele se sair melhor no desafio mano a mano. Detona ele com seus puns. É a sua verdadeira arma. Derrete os circuitos do bobão e prove que os testes são os melhores! Na última prova, os nossos heróis têm que perseguir o míssil fugitivo, desmontá-lo e evitar que ele destrua uma cidade falsa. Isso com certeza vai determinar quem realmente tem o fator X de herói! Garoto Robô, avante! Super Doug, avante! Ai, pula devagar aí! Como vocês podem ver, o Garoto Robô tem foguetes nos pés e o Johnny X precisa de um cão feio para voar. Eu ouvi isso! Agora vamos para aquele foguete! Uau! O Garoto Robô X explodiu um míssil antes dele chegar à cidade! Ele pode ser o garoto perfeito, que não é um garoto, mas um garoto robô que talvez seja o perfeito garoto de mentira. Usa seus olhos laser! Eu não tenho olhos laser! Então usa seu poder de mudar de forma! Você acha que me transformar em leão vai parar o míssil? Tira a tampa do míssil, desconecta os fios e desarma a ogiva! Isso vai ser fácil! Agora, lentamente, arranque o fio azul! É, não foi isso que eu fiz, não. O garoto robô modelo X714G vence! Eu não acredito que perdemos para o General, para o Moreno e para o Claro. Eu não acredito que não vou mais usar o uniforme elástico. Olha, é, eu me amarro nele, sim! E eu não vou mais iluminar as coisas com o meu bumbum. Mas a coisa boa é que a gente não vai ter mais o General, o Moreno e o Claro, pedindo ajuda quando eles fizerem besteira. E agora devem estar comemorando com o garoto robô modelo X714G e tirando onda por terem nos derrotado. Nós finalmente vencemos as Irmãs Teste. Era meio embaraçoso depender de garotas adolescentes e um garoto de 11 anos para nos defender. Mas agora nós temos um garoto bem melhor. E um suprimento de um ano de Red Gus Plus. É isso! Modo de início é o ativador. Alvo Port Belly. É, isso não me surpreende. Câmbio Irmãs Teste, repito, Câmbio Irmãs Teste. O que é? Ligaram para tirar onda? Não, ligamos para dizer. Socorro! A gente estava brindando a vitória com o Red Gus. Quando o garoto robô modelo X714G, é, tipo, se transformou em um míssil mortal e está indo para a cidade para bem, olha, é, como é que é a palavra? Destruí-la! Não fizeram ele a prova d'água e deu curto nos circuitos dele? É, basicamente é isso. Vamos salvar o dia! A gente tem que desmontar o míssil igual a quando a gente falhou na competição, lembra? Aham, é. Mas como faremos isso? Eu não sei! Eu ainda não sei! Eu nunca vi tanta coragem, mas, sinceramente, estaremos todos condenados se não sairmos rapidamente daqui! Tá legal. Dessa vez, comece lentamente com o fio azul. É, não deu certo, não. Então, ah, já era, viu? Espere, eu sei o que fazer. Não tá ajudando, não. Bom, o Johnny X também não. Qual é o seu plano, super-herói? Sentar e soltar puns e possivelmente reativar o painel de circuitos e consertar o estrago do Red Gush? Solta esses puns, garoto! O que ele está fazendo? Ele está soltando puns! Eu não precisava ver isso! Rápido, Johnny! Eu tô bem. O Johnny X salvou o dia de novo! A cidade está salva e segura, general. Graças a nós. E não há isso aqui. Me desculpe, Johnny. Você realmente tem o fator X de herói. E ele é irmãs incríveis, um cão corajoso e um bumbum que solta fogo. Eu ainda acho que esquecemos alguma coisa. Ah, é! A mamãe e o papai. Não consigo reverter. Você tentou o botão vermelho? Que tal o fio azul? Vamos lá! Nós salvamos a cidade. Podemos resolver isso. O Johnny deve soltar puns neles. Yeah! Versão Brasileira AudioCore E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.